Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal e este é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Introvertidos Lá no canal do Toddito, bom, que eu acho que é o mesmo dono do Nidote e do Toddyn, é isso, bora ver naquele vídeo... Naquele vídeo? Bora ver esse vídeo, naquele mesmo esquema de 100 pra vocês verem as minhas reações e entender quais coisas ele estará falando a respeito de introvertidos e isso daí foi uma coisa que eu fui por um bom tempo quando eu era mais novo, não agora, senão não tinha nem canal no YouTube É verdade Lá vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai que delícia Eita, essa poderosa Black Sharks aqui Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal Vai nadar com o tubarão, bora Vem brincar comigo, vem Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu Quando se fala em introvertidos, você que é todo doido, normal, extrovertido, feliz, que tem uma vida Provavelmente já deve pensar que introvertidos são pessoas depressivas, antissociais, satanistas, tristes, massacradoras de escola E que não veem sentido na vida Ou que só são chatas mesmo E às vezes isso realmente é verdade Eu acho que introvertidos podem ser descritos como pessoas que não conseguem sair das suas próprias mentes em nenhum momento Elas estão sempre... Ok, eu Eu tô falando de mim mesmo em terceira pessoa como se não fosse eu Mas sou eu Mas finge que não sou eu E finge que isso é mais comum do que eu imagino Porque eu tô fazendo esse vídeo na expectativa de que tem mais pessoas assim e que eu não sou louco Mas pra te explicar isso, pensa assim Você tá numa festa Ok, introvertidos não vão pra festas Você tá na rua Mas introvertido também não sai de casa, né? Você tá na escola É, mas agora tem a online, né? Você tá... Na praia Não, que ideia idiota Quem aqui gosta de praia? A última vez que fui pra praia foi há seis anos atrás E eu quase morri Já sei Meu... Agora você não mora mais com seus pais E é obrigado a sair de casa pra comprar coisas do tipo... Comida Senão você morre É, né? De fome Pra uma pessoa normal pode parecer uma tarefa simples E até legal Aê, vou sair de casa Sou feliz Mas que dia belo Que flores lindas Olha aquela senhora passeando com o cachorro Como eu sou feliz Não sei se pessoas extrovertidas são assim mesmo Mas pelo menos é como eu imagino que elas são Não Mas no caso de um introvertido Qualquer situação social é um desafio Porque é muito difícil pra um introvertido sair da mente dele Sempre tem uma vozinha ali falando com ele Sobre tudo ao seu redor Tudo que as outras pessoas estão fazendo O que elas estão pensando E quando você não sai da própria mente Você começa a pensar em coisas do tipo Onde eu coloco a mão? Tem uma pessoa vindo Não faça contato visual Não faça contato visual Não faça contato visual Aquela pessoa tá me olhando Será que tem alguma coisa na minha cara? Será que eu tô com alguma coisa no dente? Caraca, mano Como é que anda mesmo? Meu Deus do céu Será que eu tô dando certo? Aí também não, né? Sempre que eu vou Sempre que um introvertido Vai a algum lugar Tipo um McDonald's Ele planeja as coisas Que ele vai falar Ok Eu quero um Big Mac Uma batata média E uma Coca-Cola Eu quero um Big Mac Uma batata média Eu meio que sou assim ainda Nessa parte aí Uma batata média E uma Coca-Cola Boa tarde, senhor É a Mi Bec Coca-Cola Batata Droga Falei tudo errado Que merda Ela devia estar pensando Que eu sou um retardado Será que ela entendeu Meu pedido? Se ela não entendeu O que eu vou falar? Droga Mas agora já passou o tempo De perguntar pra ela Se ela entendeu Porque senão vai parecer estranho E ela vai pensar Que eu sou um retardado Crédito ou débito? Ah, é Eu não planejei isso Eu quero Crédito Débito Calar com ela Assim mesmo Muito obrigado Pode pegar seu pedido Ali do lado Tá bom? Por que ela falou desse jeito? Como se estivesse me tratando Como se eu fosse uma criança Merda Acho que ela pensa Que eu sou retardado Como os introvertidos Geralmente não saem de casa É meio difícil Pra eles agir naturalmente E como eles sempre ficam Na mente deles Acontecem coisas do Merda Eu tô indo Pro caminho errado Agora eu não posso Simplesmente voltar Porque senão Eu vou parecer um retardado Eu preciso pensar num plano Vai, pega um caminhão alternativo Pra dar a volta Eu só vou dar uma disfarçada Aqui no mercadinho E vou voltar pelo lado certo Ai, ai, ai Droga Mas se eu sair sem comprar nada Vão pensar que eu tô roubando Eu preciso comprar Alguma coisa barata Pra disfarçar Deu 1,53 Obrigado Tenha uma boa tarde Será que ela entendeu Que eu disse boa tarde Acenando com a cabeça E se ela pensar Que eu sou mal educado E grosseiro Agora eu não posso Mais simplesmente Falar boa tarde Porque isso vai parecer estranho Droga Mas agora vai parecer Mais estranho ainda Porque eu tô parado Sem falar nada Olhando pelo lado bom Dessa pandemia Eu posso sair na rua Com meu cabelo esquisito E parecer normal Eu confesso que é mais confortável Andar de máscara na rua Assim eu posso Pelo menos tampar Metade da minha cara feia Ah não Será que ele me viu? O que ele tá acenando? Tadinha É pra mim? Eu vou fingir que não vi Talvez ele vá embora Ele tá vindo na minha direção Deus O que foi que eu te fiz? E aí Dois Suave Merda Eu preciso falar Nesse linguajar De espécie me subjugada E aí Cachoro Suave e bright O que foi? Será que eu falei Alguma coisa errada? E agora? Que silêncio constrangedor Eu tenho que falar Alguma coisa E aí Sua avó tá da hora? Ela morreu faz quatro anos Merda Eu O que eu tenho na cabeça? Quem é que fala de vó? E as meninas doido Ah As meninas Tá ligado né As meninas Tá tendo Ah Cachoro Cadê? Deixa eu ver Mostrei as meninas Que você deu uns cacos Eu tô sem meu celular 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 O que é isso aí No seu bolso aí? Não É que a Eu tá Descarregado Tá ligado? Descarregado De merda Ixi tio Você tá me metendo Louco Meu parceiro Falou Viado Tô indo pro bailão Vou perder meu buzo Falou Introvertidos também Não falam no telefone Isso me lembra Que em casa Sempre que eu ia pedir pizza Eu que tinha Que ligar Só que é Uma merda O que você tem que falar Quando você liga Eu quero uma pizza Quem quer pizza? Eu Tá bom Então liga lá Mas ainda bem Que hoje em dia Dá pra pedir pizza Pelo zap É Isso aí Tecnologia Teve uma vez Que eu quase morri Porque eu fiquei com vergonha De pedir ajuda E eu sou um ser Onipotente Todo poderoso Onde já se viu eu Euzinho Pedir ajuda Mas foi assim Tava Eu e meu primo Meu primo e eu Desfrutando de um belo dia Na praia Já era bem de tardinha Quando a maioria das pessoas Vão embora E o mar fica Estranhamente calmo Então eu e meu primo Tivemos uma ideia De nadar um pouco Ser feliz Mas aí tinha um tiozinho Que tava lá no fundão E nós pensou Hum Se o tiozinho consegue Nós também consegue Aí nós foi indo Cada vez mais pro fundo Mas tão fundo Que eu vi até uma parte Da África Só que de repente Nossos pés Não alcançavam mais O chão E meu primo Começou a se afogar Todo Se morrer E como eu sei boiar Eu fiquei lá boiando Achando que ele tava zoando Tipo Eu fiquei parado Esperando ele Parar de brincadeira Para de zoar já Vai logo doido Para Que merda mano Para de zoeira Tá aloprando aí caralho Aí eu percebi Que não era zoeira E fui tentar ajudar Só que ele quase me afogou E eu tinha três opções Abandonar ele E ir boiando até a África Tentar ajudar ele Morrer junto Ou então pedir socorro E vocês obviamente Já sabem qual eu escolhi né Deixou ele morrer Por isso eu tô aqui Com meu amigo africano E ele tá me ensinando A caçar javali e selvagens Pegadinha Eu pedi socorro Só que eu pensei Cara Eu não vou gritar socorro Puta coisa de baitola Aí eu gritei Ajuda aqui Ajuda aqui Aí veio dois surfistas E dois bombeiros De motoca de água As lanchas são como os pedrestres Os barcos como os surfistas As motos como os jetkis Então os bombeiros salvam nós Meu primo ficou lá deitado no chão Cuspindo água E eu fiquei só observando E pensando como minha vida Poderia ser mais legal na África Quero mandar um salve E um abraço Para todos esses mitos Que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros E estão me ajudando mais diretamente Seja você também um membro Deste canal E tenha acesso a vídeos antecipados E muito mais Tamo junto os mitos Um forte abraço E um salve do agente negão Valeu Rapaz esse vídeo foi muito rápido Mas foi bem interessante Caraca Tudo que ele falou em relação A parte de introvertido É assim Como eu falei para vocês no início Eu já fui um cara muito introvertido Mas na época que eu não tinha nem Sonho de casar com a minha esposa Nem sonhava em ter filho Eu era adolescente Para a fase adulta E mano Eu era assim Um introvertido O meu entendimento de introvertido É basicamente isso que ele falou Algumas coisas que ele falou Eu me identifico Eu realmente tinha muita dificuldade Para me expressar As coisas que eu queria falar Aquelas coisas que Tipo aquela parte do McDonald's Cara Ele não vai pegar o hambúrguer lá O refrigerante A batata Mano Eu me identifiquei muito Porque cara Tem vezes que Às vezes acontece um pouco Isso comigo ainda hoje Mas não No extremo que era antigamente Eu tipo Pensava literalmente Em tudo que eu queria falar Mas quando eu chegava na pessoa Para falar Tudo que eu falei Tudo que eu pensei Eu meio que saia tudo bugado Igual no caso dele Não Eu quero Eu quero Falar com Com o gerente Que A entrevista Do 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 E quase me desmaiava O bagulho era doido Mano Era doido Entendeu E esquece aí o negócio Do boco no pico Do homem Porque só foi zoação Só para dar um exemplo Mas eu era assim Cara Eu era muito tímido Meu Deus Mano Timidez foi uma coisa Que me Me prejudicou muito Me prejudicou Na parte De namoro Assim Para conseguir Alguém para namorar comigo Uma mina para namorar Mano Era Ossada Para mim Nessa parte aí Principalmente na questão De emprego também Quando eu ia em entrevista Me dava muito mal Em entrevista Porque eu era muito Introvertido Cara Eu tinha muita vergonha De falar Muita vergonha De me expressar Não tem Não sei se você já Participou Acredito que você já Deve ter participado Do negócio de emprego Sei lá De entrevista Que tem uns Que faz aquela Entrevista dinâmica Que bota você ali Tipo num círculo ali Aí você tem que falar Seu nome Todo mundo falando o nome Aí tem que falar Um outro na parada Aí você tem que falar O porquê que você está ali Não sei o que Tem que Enfim Cara É muito difícil Falar de si mesmo Meu Deus do céu E naquela época Era difícil Ao quadrado Era muito difícil Mano Eu tinha muita dificuldade De falar de mim mesmo De falar o porquê Que eu merecia aquela vaga Ainda tem na verdade Mas só que Era pior na época Então assim mano Meu Deus do céu Era muito introvertido Cara Eu só fui melhorar mesmo Depois Que eu conheci minha esposa No caso Conheci ela com 21 anos Minha primeira namorada E esposa agora Né É um mito É um mito E depois que eu vi Que a minha esposa Era pior do que eu Acho que eu meio que Me vi obrigado A melhorar nessa questão Até pra poder ajudar ela também Graças a Deus Realmente Eu melhorei bastante Pelo menos Eu não sou mais Como era na época Tanto que mano Se você me falasse Nessa época Que eu tô falando Que hoje Eu teria um canal No Youtube E estaria com essa quantidade De pessoas Que tem hoje No Youtube Eu ia falar Ah mano Você tá de sacanagem Tá maluco rapaz Eu vou fazer isso É ruim Nunca que eu vou fazer isso Na minha vida Não tem jeito pra isso Não Olha onde eu tô agora De repente você tá assim também E você fala essas paradas Mas você Mano Não sabe dia de amanhã Não sabe A gente amadurece muito Com o tempo a gente amadurece A gente aprende Ou aprende na marra Ou vai se ferrar Pelo resto da vida Então é isso Foi o meu caso Graças a Deus eu aprendi Mas eu ainda tenho muito a aprender É interessante Gostei desse vídeo dele Tem um vídeo do Todd Que é muito legal Link desse vídeo dele Está lá na descrição Tá bom galera Espero que vocês tenham curtido Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Até a próxima E valeu